E aí Nice Se inscreva, deixa aqui um like e ativa o seu minhão Pra fortalecer, pra fortalecer o meu like Pra fortalecer o meu like Não se esqueçam de fazer uma dancinha Super Sherry Paul Deixa aqui um like pra fortalecer E aí pessoal, Dimensão Faria trazendo pra vocês Mais, mais um vídeo pesado aqui no canal Antes de mais nada, se inscreva, deixa aqui um like Pra fortalecer a moda gravar É isso pessoal, Dimensão Faria está de volta Pra vídeos diários, vídeos diários Parei muito tempo sem gravar Hoje é nesse vídeo, então vamos, vamos, vamos falar Um assunto muito diferente Muito mais pras mulheres Eu fiz uma enquete pra quem não me seguisse Que viagem é essa, véi? Pra quem não me seguisse no Instagram Vai passar aqui no Instagram, Dimensão Faria E tem links na descrição Meu Twitter também, link na descrição Facebook e mais redes sociais Também terá meu WhatsApp aqui Pra quem quiser conversar com o Dimensão Faria Fazer aquelas parcerias que vocês gostam Isso, isso, isso Então, você que tem uma empresa Tem uma pequena ou grande empresa Quem está em volta do Dimensão Faria Manda, manda mensagem aqui na descrição Podemos negociar pra passar as suas publicidades aqui no canal Então, isso, como eu havia falado Hoje temos um vídeo muito, muito, muito top Pra você que é mulher que está assistindo aí Pra você que é um homem também que está assistindo aí Whatever, independente do gênero Então, hoje Eu fiz uma enquete no Instagram Para as mulheres Bem, eu fiz uma enquete no Instagram Pra quem não me segue Já deixei os links na descrição Mulheres O que faz-lhes perder interesse em um homem Isso, pra todos os homens que estão assistindo aí Ficam atendendo nesse vídeo Pois as mulheres fizeram mais ou menos Algumas inquietações Tipo, algo que lhes faz perder interesse nos rapazes Então, assista esse vídeo Tudo bem que as mulheres Estais assistindo esse vídeo Vai gostar bastante Então, vou começar com a primeira pessoa que reagiu Tassla Rich Acho que é da beira isso Um dos fratis vai ser o vídeo Ela falou sobre o comportamento Já, realmente é verdade O comportamento masculino é muito difícil de perceber Nós os homens somos maníngu Maníngu, maníngu estranho mesmo Uma hora estamos bem Outra hora estamos, sei lá Então, já Tem homens que gostam de Gostar de várias raparigas ao mesmo tempo Já, então homens têm um comportamento muito diferente Eu concordo Não estou aqui pra defender os rapazes E também não estou aqui pra discordar Estou aqui pra ambos gêneros Então, não deixando de fora Que as mulheres também têm seus defeitos Então, vamos para a próxima Machista Não se difere muito de comportamento Existem muitos homens machistas Essa aqui é a Sara Rodrigues Um beijo para o time Tá assim, da beira, da beira Sara Rodrigues diz Machista, machista É isso? Sem maníngu, homens são machistas Eu não sou machista Não sei Não sei, Dylan, sou machista Quem pode dizer que eu sou machista? São minhas exes, minhas atuais, whatever Mas eu não sou machista Eu sou um cara Maníngu, maníngu Então é isso, vamos para a próxima Um beijo para ti Sara Rodrigues Lembrando que são meus seguidores do Instagram E alguns são do WhatsApp Então vamos a isso Tem Mônica, também da beira Ela disse que mentiras Mentiras faz perder o interesse das mulheres É verdade Num relacionamento Eu acho que deve haver muita honestidade Então quando há mentiras E há falta de interesse Aquela atração acaba Sabem como é que é, né? Num relacionamento Eu acho que tem que haver Muita, muita, muita complicidade E muita sinceridade Se alguém ser mentiroso Já não há aquele interesse Sabes como é que é aquele interesse Inicial Vamos para a próxima Larissa Kelly Diz mentira E vacilar Já também já havia falado Sobre mentira É o que faz perder o interesse De muito, muito, muito relacionamento Hoje em dia Há muita mentira Muita mentira E há muita infidelidade Isso é Infidelidade É isso, isso Acertei É isso Vou bater o Dino aqui É verdade Vamos para a próxima Yolanda Correa Não mostrar interesse É verdade Chegou uma fase No relacionamento Quando tu não mostras interesse Já não tem mais Aquele impacto forte Quando tu não mostras interesse Numa relação Praticamente Já não há valorização No relacionamento Acaba destruindo Praticamente tudo Quase tudo Posso assim dizer Também Tamires Tamires Um beijo para ti Também mandou uma enquete Que disse que Falta de diálogo Falta de diálogo E não mostrar interesse É a mesma coisa Falta de diálogo Numa relação Faz perder interesse Eu acho que o casal Tem que ser cúmplice Cúmplice mesmo Um depender do outro Então Se os dois não conversam Se os dois não tem aquela intimidade De sei lá De ser sincero um com o outro Eu acho que isso vai fazer Perder interesse E acaba Cada um vai desabafando Com os seus melhores amigos Com as suas melhores amigas Então Já não há aquela união De sempre Tem que ver Então Isso também é um fator Muito, muito, muito chave Temos mais Make-up-aria Disse que Falta de atenção É isso É verdade Falta de atenção Também é um fator Muito, muito, muito crítico Numa relação Que as mulheres Precisam de mais, mais De atenção Não porque os homens Não precisam Mas as mulheres Eu acho que precisam Em dobro Tem que ver Então Falta de atenção É uma coisa Que motiva O que faz as mulheres Perder o interesse No homem Temos mais uma Aqui Ser fazido Ser el pecador E ser burro É verdade É verdade Tem muitos homens fazidos Fazem isso Tipo ya São muito tipo ya Até ver Ser um gajo Ser fazido É mais ou menos Simplificante Ser alguém Que ginga muito Ou ser um el pecador Estamos a falar De um rapaz Meio que mulherendo Então isso faz Perder o interesse Ou melhor Ser um homem espalhado Que ia Tipo Quer todas Saber de uma só vez Então isso faz Com que as mulheres Desistam Ou percam Interesse Pela mesma pessoa Temos mais uma Aqui A forma como Nos tratam No princípio Vocês todos Vocês são todos Atenciosos E etc Depois De atingir O objetivo Desleixam-se As mulheres Apoixonam-se Pela forma Como é tratada E Desapaixonam-se Desapaixonam-se Pelo mesmo motivo Então é isso Chega uma fase Num relacionamento Em que Os homens Depois de atingir O objetivo Seu objetivo Por exemplo É ela aceitar Dizer um sim Que já está Me enamorado Ou se calhar O objetivo É só um beijo Então cada um Entra com um objetivo Num relacionamento Depois de atingir Esse objetivo Então a forma De tratar Acho que muda O interesse muda Então acho que isso É um fator Que as mulheres Também perdem Interesse nos rapazes Então Vamos para a próxima Homes cacatas Será? Será? Então você que é homem Está a assistir aí Comenta aqui nesse vídeo Será que homens cacatas Também fazem parte De perder o interesse Das mulheres Será? Ok, comenta aí Se vocês estão assistindo Temos mais uma aqui Demorar a responder Falta de tempo Justificações E outro Demorar a responder Também faz Lembrando que Eu não estou Para defender As meninas Nem os rapazes Apenas estou A responder Algumas enquetes E algumas respostas Do Whatsapp Então se você não me segue Segue lá no Instagram Edilson Faria Twitter Edilson Faria Whatsapp Números aqui Na descrição Então Demorar a responder Também é um fator Que faz perder o interesse Você está aí no Whatsapp E vai mandar mensagem Para ela Ou para ele E de repente Ela está online E o e-mail Brincou a mensagem E aí Sabes como é que Passa 30 minutos Mas ela ainda Continua online Eu acho que isso também Faz com que Haja perda de interesse De ambas partes Então é isso pessoal Esse foi o vídeo Da enquete que eu fiz Mulher para mulheres O que faz Perder o interesse Num rapaz Ou tipo num homem Então essas foram Algumas enquetes Que elas mandaram Para mim no Instagram Facebook E algumas amigas Do Whatsapp Elas começaram A manifestar Desse sentido Então Se gostaram Do vídeo Chega aqui Nos comentários E escreva Aqui algum tema Que eu posso Ficar a botar Aqui para vocês Então Se inscreva No canal Deixe aquele like Pesado Rumo a 6 mil Inscritos Então é isso pessoal Show